Olá amigos, está começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes. Vou trazer para vocês previsões novas e impactantes do nosso querido vidente Carlinhos. Vou deixar o canal dele na descrição e o contato aparecerá durante o vídeo para quem quiser agendar uma consulta. Eu peço que assistam até o final que essas previsões estão impactantes. Roda o vídeo do Carlinhos. Bom dia, bom dia, bom dia gente, bom dia família, bom dia povo de Deus, bom dia meus amigos, minhas amigas. Recida Araújo, minha querida, Richela, ô Richela, tudo bem, bom dia. O Neide, minha querida, o Neide Caetano, Tati Santos, minha querida, como é que está você, Pioienta? Bom dia, bom dia povo de Deus, bom dia família, bom dia meu povo, bom dia você de qualquer lugar do Brasil, aonde você estiver, no Brasil ou fora do Brasil. Quero mandar um recado para você que está no Brasil, tem muita gente hoje que o sonho dele é ir para fora do Brasil. Preste bem atenção, povo brasileiro. Eu sou Carlinhos Vidente. Ninguém precisa acreditar em mim. Inclusive o que eu vou falar aqui agora, se tiver alguém em outro país que quiser me responder, pode responder depois de eu falar o que eu vou falar aqui agora. Tem um monte de clientes minhas, eu vou falar, uns 80, 100 clientes minhas, que me ligam aí dia e falam para mim, olha Carlinhos, meu sonho, eu vou realizar meu sonho, Carlinhos, meu sonho vai acontecer. Aí você vai pensar. Bom, o sonho dela pode ser ter um dinheiro, estar bem de vida, montar um comércio, montar uma loja, não. Aí depois você vira sabendo o que ela quer, é ir embora para Portugal. E aí, já sabe, vou explicar. Gente, todas vocês, ou homem, mulher, você que está pensando em ir embora para Portugal, a você que está querendo cair para ir para o Japão, a você que quer ir para a Espanha, você quer ir para a Itália, você quer ir para o Reino Unido. Ah, eu quero ir para a Inglaterra, eu quero ir para a França. Gente, vocês vão dar tiro no pé. Tem gente vendendo tudo que tem, vendendo casa, vendendo o seu imóvel, vendendo o seu carro. Ah, mas eu tenho uma amiga em Portugal, esse amigo falou que dá o lugar para nós. Ah, esse amigo disse que em Portugal está fazendo o dinheiro brilhar. É mentira, gente, presta atenção. É mentira. E se eu estiver inventando, eu quero que quem morar, mora aí em Portugal, escreva aí para mim, Carlinhos, você está mentindo. Gente, a situação em Portugal, os gastos são gigantes, tá? Outra coisa, desculpe, eu amo o povo português, eu amo o povo brasileiro que se encontra em Portugal, mas eu tenho que falar para vocês um negócio. Eu amo, quando vocês chegam na padaria no Brasil, o melhor pão é português. Não tem para ninguém. O melhor pão é português. Mas, infelizmente, nós brasileiros no Portugal somos tratados que nem cachorro. O pessoal não tem respeito com nós brasileiros, não. Quando você chega em Portugal, você é puta. Ah, não, mas como, Carlinhos, como assim? Vou explicar para você entender. A moça lá em Portugal é puta, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Para as mulheres portuguesas, quando chega uma portuguesa lá, é mulher à toa que está indo lá para fazer programa na cabeça deles, tá? Então, preste bem atenção. Você que está tentando ir embora para Portugal, você que está certíssimo para Portugal, Portugal vai funcionar. Eu vou explicar para quem funciona Portugal. Se você for para Portugal com dinheiro bom, para você comprar uma casa, você montar um comércio, alguma coisa para você trabalhar por conta própria, ainda dá para você se virar. Mas, se você for para Portugal para trabalhar de doméstica, trabalhar numa empresa de perfume, ou trabalhar numa empresa de remédio, igual uns e outros que eu tenho aqui, amigas que trabalham com uma empresa de remédio e perfume em Portugal, se você ver os gritos que o brasileiro leva dos portugueses lá, é ridículo. Tá entendendo? Então, eu estou falando para você que está tentando jogar o que é seu fora no Brasil para ir embora para Portugal. Vocês não precisam gostar de mim. Não precisa me entender. E se eu estiver mentindo, você que mora em Portugal, que tem gente aqui de Portugal, a minha querida Lila Lima, portuguesa maravilhosa, uma das portuguesas mais bonitas que tem lá, eu digo que ela é, para mim, é um símbolo sexual lá no Portugal. É uma baita mulher. Estreio não fica feio, não fica velho, não fica feio, não fica nada. Uma portuguesa por nome de Lila Lima. Tá? Então, eu quero que você que mora em Portugal, escreve aí e fala para o pessoal brasileiro se aí vocês têm Melzina Chupeta. Não tem. Uma boa parte dos brasileiros, gente, está jogado do lado do aeroporto de Portugal, rodoviários, em barracas, porque não consegue dinheiro para comprar passagem e vir embora. Um já perdeu o passaporte. Ô, Sandra Mendes, como é que está você, menina? É Sara? É Sara, é isso mesmo? Sara Mendes? Então, eu quero que vocês que estão em Portugal, explica para quem está indo para Portugal, com a mão na frente ou atrás, tem muitas pessoas que estão lá, quando eu chegar em Portugal. Eu sou trabalhadeira, eu sou trabalhador, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar de limpar em casa, eu vou trabalhar cuidando de bebê. Porque, explica para eles, para o povo que está aqui no Brasil, para eles entenderem que Portugal não está, não está com Melzina Chupeta. Não é tudo isso que vocês estão vendo. E não cai na besteira, mas um amigo, mora lá um amigo que falou que está bem. Seu amigo ali está rapando com a unha, está querendo uma pessoa para ajudar ele a pagar o aluguel dele. Então, é isso, acorda. Eu estou avisando vocês, lá no Japão, eu tenho um monte de gente no Japão que estão lá rapando com a unha. No Japão, lá não falta serviço. Vou explicar para vocês entenderem. Já é o contrário de Portugal. Lá no Japão não falta serviço, mas vou explicar para vocês entenderem. Vocês têm que começar a trabalhar. A partir do momento que o sol aparece, de manhãzinha, até meia-noite, você tem que trabalhar. Olha aqui, a Sara, S-R-A é Sara, eu acho. Sara Mendes sabe disso aqui, é isso mesmo. Está aqui, ela está falando, está em Portugal. A Sara está em Portugal e está falando que é isso mesmo. Então, presta atenção, gente, para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Atenção, Brasil. Atenção, meu povo. Eu estou tentando abrir os olhos das pessoas que estão indo embora, jogando tudo que tem aí, para lá ser mendigo no Portugal. Tem mulheres aqui que trabalham a vida inteira de doméstica, para ter um barraquinho na comunidade, e está vendendo seu barraco. Estou contando que eu tenho cliente assim. Vende seu barraquinho, sua casinha, o que você tem, seu carrinho e vai embora. Tem umas duas clientes minhas, que as duas venderam o carrinho que as tinham. Está indo para Portugal, dia 19 é agora. Vai amassar a bunda, já falei para elas, que elas vão quebrar a cabeça lá. Porque lá não tem melzinha na chupeta, lá não tem moleza. O pessoal é na aba de 24 horas. E lá no Japão, lembrando, no Japão você tem que trabalhar quase que 24 horas, ainda trocando seis por meia dúzia. Atenção, povo brasileiro. O Japão foi muito bom para ir morar no Japão. Os Estados Unidos, a mesma coisa. Antigamente, governador Valadares, Galiléia, Belo Horizonte, governador Valadares, quase não tem ninguém. Estão voltando, tudo aos pouquinhos, de cabeça baixa. Jogaram tudo que tinha fora para ir embora para os Estados Unidos. E hoje estão voltando com a mão na frente e outra atrás. De cada dez brasileiros nos Estados Unidos. Vocês vão achar uns três, quatro que cresceram, que está bem. Pessoas que com sacrifício conseguiu seu grincar. Pessoas que conseguiu seus documentos. Pessoas que conseguiram estar ganhando dinheiro. Mas nem todo mundo é desse jeito. Então eu quero que vocês entendam. Eu tenho gente lá, olha aqui, a Marli Mansuno. A Marli Mansuno está aqui. Ela falou, Estados Unidos já foi bom. Aqui, olha, já foi bom, Carlinhos, aqui. Então são pessoas que já conhecem. Então você que está jogando tudo seu fora hoje. Você está com sua passagem comprada? Tá. Eu vou te dar um conselho. Eu perderia a passagem, eu trocava, eu vendia, fazia com outro negócio. Você vai amassar o fio fora. Vai. Quando você chegar lá, que você vê que é um pessoal estranho. Que você não tem ligação nenhuma com aquele povo. Que você olhar para um lado, olhar para o outro. Você vai ter saudade da sua família aqui. Seja a família mais inimiga sua no Brasil. Você vai ver que você vai fazer falta para você lá. Porque lá você não tem amigo. Lá você não tem colega. O seu amigo daqui passa a ser seu inimigo. Isso principalmente em Portugal. Tá. Vou dar um exemplo para vocês. Lá no Japão, nos Estados Unidos e Portugal. Os brasileiros mais inteligentes. Mais inteligentes que eu falo, aquele que foi com uma pratinha mais ou menos. Vou explicar o que eles fazem. Atenção, porro brasileiro. Que é para vocês entenderem como é que nós somos bestas até nesse momento. O seu amigo liga para você. Primeiro ele vai para lá. Arruma um lugarzinho para ele. E já leva uma pratinha. Aluga uma casa grande. Olha só a inteligência. E principalmente nos Estados Unidos. Eles alugam uma casa grande. Canadá, a mesma coisa. Todo o país. Na... Lá em... Como é que fala, meu doutor do céu? Já vejo para vocês que falam o nome do outro país. Aí eles... Eles vão lá, alugam uma casa grande. A casa tem 10 cômodos. Um exemplo. Eu que tenho a 5. Essa de 5 cômodos, eles fazem 10. Eles fazem um bianguinho bem pequenininho. Cortam com o pão de madeira. Bem bianguinho, bem pequenininho. E ligam para os otários que estão no Brasil. Olá, meu amigo, tudo bem? Aí todo mundo... Claro, né? O cara, quando vai daqui, vai vender tudo que tem. Vai vender seu apartamento. Vai vender seu carro. Vai vender sua geladeira. E já vai com uma pratinha no bolso, achando que vai chegar lá abafando. E só vai se lascar. Aí vai escutando. Aí chegando lá, ele já de cara já encarca você um bianguinho desse. Ó, você precisa de um cantinho para você ficar. Ó, você vai pagar tanto. Ali já morre alguns meses de aluguel. Daquele bianguinho. E ali com você, ele já tirou o dinheiro da casa inteira de aluguel dele. Tá? É seu amigo. É sua amiga. Tá? E aí ele pega e fala, agora você vai correr atrás de emprego. Já solta você na pista. Tá entendendo? Te orienta alguma coisinha lá para você achar que ele está te ajudando. E assim vai sendo. E seu dinheiro vai sendo torrado ali com ele ali, ó. Seu dinheiro vai sendo torrado com ele ali. Principalmente nos Estados Unidos. Tá? Canadá. Meu Deus do céu. Portugal. Como é o nome de outro lugar aí? As mulheres lá estão todas iludidas. Tem um monte indo para lá. Olha, é... 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 Escuta o que eu estou dizendo. Estados Unidos. Foi bom. Japão. Foi bom. O Japão você tem que trabalhar dia e noite. Dia e noite. Para você pagar aluguel e comer. E mesmo assim você está fodido. Tá? E é assim que eu estou falando com você. Olha aqui, ó. Olha para você dizer que eu não estou inventando, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. A Vanessa Marcucci. Ela diz, aqui em Portugal, existe famílias inteiras passando dificuldades. Com os filhos, não tem emprego o suficiente. Menos... Menos ainda casas para... De... As seis novos... Comenta... Como é que é? Quer ver? É... Menos ainda casas para alugar. Um quarto custa... Um quarto custa 400 euros. É o que eu entendi. Um quarto, 400 euros. E não é o momento de vir para Portugal. Olha só. É... Deve vir para Portugal. Não é o momento de vir para Portugal. Ela acabou de explicar para a gente aqui. Então, se você for, a Vanessa está falando. Não é eu que estou falando, gente. Quem está indo para a Folha do Brasil está amassando a bunda. Tá? Aí a família aqui no Brasil está achando que a família... Que o seu parente, seu filho está super feliz. Ele está aí se lascando lá. Isso quando não vai para a prostituição. Trocar seis por meia dúzia. Tá? Vai por mim. Eu estou falando para vocês. Não existe país melhor que o nosso. Não existe. Aqui, se você morar na favela... Você está feliz. Se você morar num barraco de madeira no meio do mato... E não tiver luz... Você está feliz. Lá fora, você está longe da sua família. Você não tem proteção nenhuma. Ninguém te respeita como deve respeitar. Vai por mim. Tá? Vai por mim. Portugal, Japão, Itália... Então é pior ainda. Tá? Vai por mim. Vai por mim. Estou dando o conselho. Eu sou o Carlinhos Vidente. Eu amo vocês. Jerusa, querida. Tudo bem? Tá bom? É só para vocês entenderem como é que é a Carlinhos Vidente. Aqui, ó. A Sônia Navier Buena diz... Na Irlanda também está assim. Então é o mundo, gente. Vai por mim. Carlinhos Vidente não está mentindo, não. Quer se lascar? Vai lá. Joga sua passagem fora. Piga seu passaporte na parede e fala... Não rouba porra de lugar nenhum. Você vai estar ganhando dinheiro. Ah, mas eu vou perder o dinheiro da passagem. Então vai se lascar, passar fome. Sua tonta. Sua cabeçuda. Piohenta. Só para falar que estou fora no Brasil. Tem uma tonta que eu conheci. Não vou citar nome. É cliente minha. A mãe é cliente minha. Largou tudo na cidade dela. Lá para o lado do Mato Grosso. Aquelas quebradas. Não vou citar nome. Foi para Portugal. Perguntou para mim três meses antes. Carlinhos, eu estou querendo ir para Portugal. Eu estou querendo ir para Portugal. Eu falei, você vai se lascar. Eu falei outro nome. Confio. Você vai se... Eu falei para ela. Você é doido, rapaz. Aqui é... Eu sou eu, rapaz. Eu sou bonita. Eu sou forte. Eu sou trabalhadeira. Eu sou direita. Eu falei, pois é aí que você vai se lascar. Você não é puta. Você não é biscate. É bonita. É charmosa. Tem bom corpo. Tem aparência. É a mulher do sonho. Aquele sorriso de encantar o homem. Aquele mocotó de perna que parece uma potranca. Ainda vai levar a fila para Portugal. Aí ele se lascou. Falei para ela. Você vai amassar a bunda. Você vai se perder. Você vai se lascar. Pois eu vou mandar notícia para você. A Austrália. Maria Aparecida diz. País do Canguru, Austrália. Todos os países. Então, é só para você entender. Ela está lá em Portugal se lascando. O pai e a mãe aqui no Brasil preocupado com ela. Ela é preocupada com o pai e a mãe. O pai e a mãe México. Com ouro. Tá? Uma moça jovem, bonita, maravilhosa. Um puta mulherão. Com todo o respeito. Mas está com o filho. E se ela estivesse sozinha, estava se lascando do mesmo jeito. A Sarah Mendes, acredito que é Sarah, porque ela colocou SRA, ela disse, você está falando a verdade. Então, só vai se lascar. Aqui no Brasil, se você colocar salgadinho para você vender na rua, se você tiver coragem de trabalhar, você vai ganhar dinheiro. Se você é uma mulher de coragem, não tem problema de saúde, quer trabalhar, você pega para cuidar de criança, você vai ganhar dinheiro, principalmente em São Paulo. R$ 250,00 ao dia, diarista e mais isso para quem quer trabalhar. Agora, quem quer se mostrar para o Brasil, para o povo da família que está fora do país e passando, comendo arroz e feijão seco, quando tem. Isso quando tem. Eu tenho certeza que você gostou, não fecha esse vídeo, a única coisa que eu vou te pedir é deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, acesse aí o canal do Vidente Carlinhos e até mais. Tchau, tchau.